e estamos aqui com Janaína André são de onde São Paulo São Paulo se você pudesse visitar qualquer lugar do mundo hoje aonde iria pro Chile qual música que melhor descreve a sua vida a minha é rompendo em fé minha também rompendo em fé se pudesse escolher um super poder qual seria e como usar esse super poder no seu dia a dia eu já tenho super poder que é falar com Jesus aí eu já uso ele já eu também tenho mesmo não tem nenhum super poder de homem não tem você aceitaria assistir um filme toda a sua família mostrando tudo que você fez em toda a sua vida eu já sei que isso vai acontecer né quando eu for para o céu minha vida vai passar já então eles esperam eles esperam para assistir o filme quando for acontecer se pudesse ter um jantar de uma hora com qualquer pessoa viva ou morta quem você escolheria e o que conversaria nesse jantar ó tá vivo eu iria começar com Jesus e eu não ia perguntar não só ia agradecer muito 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 ia sentar no colo dele é claro muito grato a ele e só agradecer pela salvação ao turista que tá chegando a João Pessoa hoje o que vocês falariam para ele ao turista que tá chegando agora aproveitem tudo olhem tudo vivam da melhor forma que vocês puderem mas agradeçam e vejam Deus em todos os lugares que vocês foram respeitando todos os lugares respeitando as pessoas e amando um ao outro é isso aí você que não é inscrito no canal curta compartilha vem comigo vem